Olá, galerinha! Boa tarde, meus príncipes e príncebas, maternal lindo da tia! Como vocês estão? Passaram bem o fim de semana? Se divertiram bastante? Isso aí! Hoje é segunda-feira e nós vamos começar a nossa aula cantando uma canção, ok? Vamos lá! Qual música a gente vai cantar hoje? Ah, eu já sei! Eu gosto dessa daqui, olha! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu, pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Ah, eu gosto dessa música, e eu gosto quando vocês cantam pra mim, então cantem comigo lá no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ficar esperando, hein? Ok? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a letrinha O, isso aí! O de osso, O de olho, O de ouvido, de orelha, O de onça, igual na historinha que a tia contou, não é? O de ônibus e O de óculos, lembra do óculos da tia? Ai, agora eu estou vendo todo mundo, hein? Olha, todo mundo eu estou vendo aí, bem bacana, hein? Quem gosta do meu óculos aí? Eu gosto muito desse óculos, ele é gigante! Pois é, O de óculos, isso! Vamos fazer a letrinha O, vamos treinar cobrindo no pontinho, hein? Pode ser colorido também, tá? E depois nós vamos fazer dentro dos quadradinhos a letrinha O, tá? Pra ficar bem bonito, hein? Dentro do quadradinho, combinado? Tem também uma atividade bem legal, vocês vão colar, vão fazer colagem com algodão e com areia, hein? Mas sejam cuidadosos, porque a areia, ela pode grudar no dedinho, não cocem o olhinho, tá bom? Sejam cuidadosos sempre que forem fazer as atividades Ok? Isso! Muito bem! Ai, a tia está enviando pra vocês um porquinho, é um porco espinho, hein? Vocês vão ter que colocar os palitinhos dentro dele, pelos buraquinhos E depois, lembra daqueles pregadores que a tia enviou pra vocês na atividade colorida? Uhum! Vocês vão usar o pregador pra ir retirando o espinho do porco espinho Ok? Mas não é pra brincar só hoje, é pra brincar a semana toda Não esqueçam de filmar e mandar pra tia, hein? As atividades feitas, bem bonitas E também, vocês brincando lá com o nosso porco espinho Ok, meus amores? Então, até daqui a pouco Beijo, beijo vocês Quero brincar com vocês lá no WhatsApp Não esqueçam, encantem para mim Tchau, meus amores Até amanhã!